Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Nada vai abalar o seu otimismo hoje. As mulheres vão lhe trazer sorte. Sua moral irá ajudá-lo a esquecer de pequenos problemas que afetam você. Tome tempo para fazer refeições adequadas. Humor, você tem uma visão mais madura e realista de suas perspectivas futuras e as pessoas que o rodeiam percebem isso. Amor, há algum imprevisto no ar e você terá que deixar o controle de um projeto e lançar seu destino ao vento. Isso vai lhe trazer uma satisfação imensa, mesmo se você não estiver no controle da situação. Dinheiro, sua motivação receberá um impulso neste sábado, o que permitirá que você faça a coisa certa. Siga o seu instinto. Trabalho, há processos que precisam ser aperfeiçoados. As relações com seus colegas dominarão o seu trabalho. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.